Olá galera, beleza? Hoje o nosso rolêzão, já vou antecipar aqui, que como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo Nosso rolê hoje vai ser até o município de Caçapava do Sul Nós vamos lá conhecer o camping da Pedra do Segredo Pelo que eu estava olhando no perfil do parque lá Tem mais de uma pedra lá e trilhas Se eu não me engano era a Pedra do Sol, Pedra da Lua, acho que era, e a Pedra do Segredo Se eu estiver errado eu vou deixar escrito na tela aí o nome correto das pedras lá Nós vamos aproveitar na parte da manhã para conhecer o Forte Dom Pedro II Que fica também no município, ele fica bem dentro da cidade Almoçamos por lá e aí à tarde, na primeira hora, a gente vai para o parque Então tá pessoal, saí aqui do Forte Vamos pegar aqui a nossa bichona e vamos seguir até o parque da Pedra do Segredo CTG Sentinela dos Serros Aqui do CTG agora Acaba o asfalto E é, eu não sei por que quilometragem, mas é esse calçamento aqui Faltam 9.6 quilômetros Até chegar no parque Só que lá no parque são em torno de uns 5 quilômetros da estrada de terra Então tem aí uns 4, 4,5 quilômetros que é provavelmente esse calçamento E aí o resto vai ser a estrada de terra Ah, já tem asfalto aqui de novo Fiquei olhando a moto ali, esqueci do quebra-mola Já estamos chegando aqui na saída do asfalto Se ainda tiver esse tijolo grande ali Já fica atento que tu tá chegando na estrada do parque Tem ali à frente uma placa também sinalizando E o parque Caçapava Parque Municipal Natural da Pedra do Segredo À direita Então tem sinalização aqui avisando, né É isso, cuidado que essa descidinha aqui tá complicado Tem que sair devagar do asfalto No princípio, por enquanto, a estrada aqui tá bem tranquila Tá em qualidade boa Aí eu só... Pra não ficar o vídeo muito extenso Eu vou cortar Se tiver algum trecho ruim de buraco ou pedras Eu vou deixar os cortes aqui E trago informação pra vocês de como que foi o acesso pela estrada Aqui tem uma bifurcação na estrada, né Mas dá pra ver bem Porque a direita é só entrada particular E a esquerda segue a estrada Vou fazer uma curvinha aqui Nossa, a câmera não vai mostrar Mas aqui já tem uma visão muito bacana Deixa eu botar uma segundinha aqui Segurar no freio motor Aqui tem uma visão muito boa E aí Vamos lá. Nossa senhora, lá já dá pra ver uma parte das pedras. E infelizmente a câmera não pega, mas é muito bacana. Então já deixa a dica aí pessoal. Vem pessoalmente pra ver porque a câmera não mostra o que a gente tá enxergando. Então venham conhecer, venham visitar. É uma ladeirinha aqui pessoal, mas a princípio vem bem tranquilo. Podem vir de carro, de moto, carro baixo, carro alto. Moto trail, moto esportiva, custom. A estrada tá bem tranquila até aqui. Camping da Pedra do Segredo. O galpão de pedra. Mas nós vamos direto pro camping. Nossa senhora. Aqui que a subidinha ficou um pouco mais ruim. Mas de moto vai bem tranquilo. De carro já vai ter que subir um pouquinho mais devagar. E aqui uma ladeirinha de novo. E aqui uma ladeirinha de novo. Talvez esse último um quilômetro aqui da estrada fique um pouco desconfortável pra quem vier de moto esportiva ou dependendo de uma custom mais baixa. Mas é só em questão de conforto, né? O que vai ter que fazer ali é reduzir uma marcha e vir um pouco mais devagar, né? Mas não é nada assim que vai prejudicar tua moto, né? Não é uma estrada que vai arrebentar com a tua moto por estar andando com ela. É só baixar uma marcha ali pra não sentir tanta trepidação. É isso aí, pessoal. Chegamos no parque. Vamos encostar aqui e achar um lugarzinho pra não deixar a moto. De preferência, uma sombra. Saí aqui por fora e deixar na sombra a moto aqui porque... Senão depois vai torrar. Então tá, pessoal. Nós vamos se desequipar aqui agora pra apresentar o parque pra vocês. Já retornamos. Ali em cima era a recepção, né? Tem a moça ali que já nos passou todas as instruções do parque, das trilhas, o que que tudo tem pra visitar aqui. Nós vamos descer. Ali embaixo tem a casinha agora com os banheiros. Tem, sei lá, aqui tem partes de cozinha, fogão ali pra quem precisar fazer uma comida aqui. Tem toda a estrutura aqui no meio desse mato aqui. Tem toda uma área limpa ali pra acampar, né? Churrasqueiras, etc. Nós, como estamos lá passeio, nós vamos fazer uma parte da trilha agora na parte da manhã. E na parte da tarde a gente faz outra parte da trilha. Provavelmente o vídeo vai ficar muito extenso, então nós vamos dividir em duas partes. Essa primeira parte, né? Nós vamos visitar a pedra do segredo mesmo. E as cavernas que tem lá no meio da pedra. Não sei se vai aparecer no vídeo, mas vou circular ali. Tem uma caverna que a gente vai conseguir sair lá no meio. E aí, na parte da tarde, nós vamos fazer a trilha da pedra da lua. E nós vamos trazer isso em outro vídeo daí. Vamos trazer separado. Vamos usar o banheiro aqui. Vou botar uma bermuda agora e seguimos o baile. Aqui são os banheiros. E aqui tem churrasqueiras, tem algumas mesmas cadeiras. Tem uma rede aqui, né? Então, pra quem quiser dá pra utilizar o espaço aqui pra fazer uma carne. Então tá, pessoal. Iniciando a trilha aqui. Vambora. Descendo aqui, pessoal. Logo que vocês chegarem aqui, onde tem essa churrasqueirinha ali, de pedra, tem aqui já uma sinalização, ó. Uma placa. Pra esquerda, pedra do segredo. É, 800 metros. A pedra do sol seria lá pra cima, que é lá na saída de onde a gente chegou. E aqui, um quilômetro e meio, a pedra da lua. Fica aqui pra dentro daí. Tem até uma cerca aqui. Aí aqui é uma trilhazinha já mais puxadinha. E aí, em torno de uma hora e meia, o passeio, né? Mas nós vamos hoje, pela manhã, na pedra do segredo. Vambora. Aqui agora, começa a virar trilha de verdade. Agora nós estamos no nosso terreno. Chegando aqui, a gente já vê aqui, nova sinalização. À esquerda, caverna da escuridão. À direita, portal do segredo e salones estalectides. E aqui, é a caverna primeira. Vamos subir aqui. É o nome, faz sentido. Não enxerga nada. E a vontade é descer lá dentro pra ver o que tem. Nem a lanterna não dá conta de iluminar. E ela vai mais pra dentro ainda. Mas eu não vou. Vamos embora. Vamos seguindo. Seguimos pro portal do segredo agora. As partes mais difíceis da trilha sempre tem esses troncos fazendo o formato da escada. Olha que maneiro ali, uma grutinha. Vamos seguindo. E agora já chegamos na beira da pedra. Olha a altura disso. Seguimos costeando ela agora. E agora já chegamos na beira da pedra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vamos seguir até a Portal do Segredo. Já chegamos no paredão aqui de novo. Agora nós estamos na parte de cima, quase perto do buraco. Mas olha a visão que já tem daqui de cima. Vou tentar dar um zoom aqui, vamos ver se vai. Parece um velho mexer no celular. Mas sim, bora. Vamos lá. Aqui já tem um portalzinho pra nós começar a adentrar na gruta. Portal do Segredo ali. Tem umas escadinhas de ferro, nós vamos subir ali em cima agora. Vamos ver se já tem uma visão aqui. Olha lá todo o início da trilha. Lá a casinha onde a gente... É a recepção, a gente deixou a moto. Mas olha essa visão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós estamos gravando esse vídeo hoje, dia 3 de fevereiro, né? Foi cobrado 10 reais por pessoa a entrada, né? Então nós pagamos 20 reais. Nós compramos 3 garrafinhas de água ali, deu 12 reais, né? Já pegamos a sacolinha ali pra carregar o lixo de volta, né? Importante não deixar o lixo, né, pessoal? Nós levamos aproximadamente uns 45 minutos. 40, 45 minutos a caminhada completa. Isso até chegar aqui em cima, parando lá embaixo, né? Conforme fiz as imagens pra vocês. Vimos bem tranquilo, né? Não apressado, vimos bem tranquilo. Paramos em alguns trechos, né? Então pode ter gente que vai demorar um pouquinho mais, pode ter gente que vai chegar mais rápido, né? Mas dá uma média aí, 45 minutos. Então tá, pessoal. Essa é a vista do meio da gruta da Pedra do Segredo. Nós vamos retornar agora, descer, voltar e ir até a cidade pra almoçar. À tarde, nós vamos gravar a Pedra da Lua, que eu acredito que fique pra lá. Não tenho bem certeza, mas eu acho que é pra lá. Aí, se não é aquela lá em cima até. Aí nós vamos até a Pedra da Lua, mas nós vamos trazer em vídeo separado. Então nós vamos encerrar o vídeo por aqui. Então é isso, pessoal. Foi um passeio bem rápido, né? Vale a pena vir com a família, vir conhecer. Tá no meio da natureza. Aqui em cima, pega um arzinho. Por mais que seja um dia que não tem muito vento, tá um arzinho bem fresquinho aqui em cima. Então é bem bacana. A visão é bonita, vale a pena. E é baratíssimo de vir. Então 10 pila por pessoa. Se quiser acampar, paga 30 pila pra passar a noite, né? Mas 10 pila por pessoa pra vir visitar. Vale muito a pena. Então tá, pessoal. Até mais. Aqui, à esquerda, a gente fez a trilha pra subir. Lá na Pedra do Segredo, né? Mais especificamente, lá naquele buraco lá. E daí, a gente vai seguir agora pra cá. Olha o lagarto que tá ali. Vamos tentar gravar ele. Bem paradinho ali. E lá na Pedra do Segredo, né? E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí